Sucesso da Pisa Eu só trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paredão Temos CDs, o moral de salite Qualidade e novidade você encontra aqui O meu trabalho é massa Não tenho hora pra chegar, nem pra lutar Chefe e patrão, não tá na minha lista Sou eu que mando, no meu dia a dia É muita pressão, sem ninguém pra me contar Moura gelada, whisky é no open bar Estresse, preocupação é 5% ou zero Trabalho o dia todo, na mesa de um boteco É trabalho que fala, é trabalho que chama, é Eu só trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paredão Olha que eu só trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paredão Olha a pisada, porro Olha a pegada do seu Zé Olha a pegada do seu Zé Olha a pegada do seu Zé Vestido por meio, é velho de poeiro Lava já da menina Sim, sim, bota Eita! O meu trabalho é massa Eu não tenho hora pra chegar, nem pra lutar Chefe e patrão, não tá na minha lista Sou eu que pago, no meu dia a dia É muita pressão, sem ninguém pra me contar E loura gelada, whisky é no corpo E pra estresse não tem, é 5% zero Trabalho o dia todo na mesa de um boteco É trabalho que chama, é? É trabalho que fala, é? Eu sou trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paredão Eu sou trabalho, bebo, bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria, é muita diversão O meu trabalho é curtir com o paredão Toca aí na fronteira do Kevin Meu patrão da cerveja, o melhor PS, perfumes e cortados Grandida e porcéu E águas de frio, na fronteira, tudo junto Carreta do pote Fiat, terremoto Prenos CD's, o mural de Salipre Qualidade e novidade você encontra aqui Pra bagunçar meus planos de solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada veio nossa casa Meu camarote e o seu cobertor Nem lembro mais o que é sentir essa cara Nem reconheço o que eu sou E quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Meu coração se apaixonou Não tava nos meus planos Se encontrar agora Meu palco era outro erro Você chegou Pra bagunçar meus planos O dia de solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada veio nossa casa Meu camarote e o seu cobertor Nem lembro mais o que é sentir essa cara Nem reconheço quem eu sou E quando eu vim já era amor Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, 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 oh Meu coração se apaixonou Meu parceiro Igor Faredão H. Rodotologia Meu parceiro Renato Mix Grava meu corpo E o nome é Raquel Estamos juntos Minha parceira Turma Moura e Serra do Félix Estamos juntos Diego Sou de Moura e Serra do Félix Trenos CDs Com explorados os paredões Trenos CDs Trenos CDs Trenos CDs O Moral de Serra do Félix Qualidade e novidade Você encontra aqui O magnato é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha O marconho é estranho Minha puxada é estranha O boi vai rolar O diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Meu paredão é estranho O meu médio é estranho O meu grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho 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 Jornal da promoção Valeu dos colchões Chicoto estralou O meu padrão É isso da pisada Eu ganho O meu padrão O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Meu paredão é estranho O meu médio é estranho O meu grave é estranho Deixa estourar O meu volume é estranho Minha mulher é estranho Todo final de semana Ela deixa eu parrar Olha que diferente não Estranho E toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Aqui é o seguinte, nós só entra pra lá Vai, vai, cutu, cutu Leris, Naudo, Divulgações, tamo junto Rinaldo, Cd de Parnaíba, Leite, MP3 Trenos, Cd, o estourado dos pares, nós é parceiro, tamo junto Eu, parceiro, junto, Pitato, com Pitato e Morada Nova Para Daniel, turma, todo dia do sul Sucesso Ei, 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 boiada, cedo o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ó, menina, mais ou menos, essa eu não troco com nada Vai na pisada, vai no suíno Prenos e Deus, o Moral de Salim Qualidade e novidade, você encontra aqui Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém vai me mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Pra que daí foi pesado de estalar o meu coton Lança de rosto, colado e toma banho de suor Bebe cerveja, gelada, gira coxo, batom Na beira do castanhão eu abro a porta e pra com chão Ei, 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 boiada, cedo o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada E, ei, 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 boiada, é pisada, formoseiro, é a banda dos magnatas Ei, 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 boiada Cê é o cavalo, o vaqueiro, isso aqui é pisada, e tem que respeitar Olha a pegada do seu zé, estourou o teu rio, imagina Banda de bolhações, da vida mídia Eu gosto mesmo dessa vida, e ninguém vai me mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daqueta e boi pesado de estralar uma foto Leça de rosto colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto do batom Tem forró perto do pãe, a tabala e solta o suco Ei, 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 boiada Cê é o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Corridinha mais ou menos Olha aqui, ei, ei, ei Ei, ei, boiada Cê é o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Corridinha mais ou menos Esse eu não troco o bordeiro Ei, 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 ei O missão das parabólicas O Bifosta e o Piquitiga Tamo junto com o patrão Para beber, menino Estação Corró Meu parceiro do Acordeiro O comunicador do Acordeiro e o Piquitiga Pelo Céu O Estourado dos Paredões Coitão e Petrês de Parnaíba Jefferson Zé de Parnaíba O Caste Funda Sonho Sucesso Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te volta com respeito e não dá atenção E larga ele e tem cara aqui no meu colchão Se você não conta logo a vez eu vou dizer Esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Torinho, olho na série ou dá pisada Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Torinho, a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te volta com respeito e não dá atenção E larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Torinho, a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Torinho, a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Torinho, a gente faz amor Paredão satânico Pega paredão das primas Paredão do Arim Maranhão Gordinho e Cedês Batinho e cristalização de Caxias Fim e Cedês De Mata Romba, tamo junto No bacelo, Romério e Cedês Galera do Alcos por Sul Alexandre e Cedês J.G. Soma do Vale Rodinei e Cedês Preto e Cedês Olha a pesada Para roqueiro Estrada o chicote Galera dos coxados Uhul Prêmio e Cedês O ensinado dos paredões Quando eu nasci e me criei No lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Uhul Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Vai, 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 vai Meu vaqueiro Felipe E lá eu conheci o meu primeiro amor E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Vai, 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 vai Vem descendo, vem trabalhando Meu vaqueiro Júnior Vestilo Dins Na batisteira Vem o Raul Iles No vestilo Dins Estourou do forró É diferente Carreta, moça-flor Apertão do paredão para a vaquei Carreta do bodinho J.G.Sol Tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias Dois sem dormir Sempre pulando a partilho do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Para mim era uma ameaça Pode ser que o doutor tenha tentado Mas eu tava sendo o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Contra esse sorriso eu conseguia ver Alguém que iria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Olha que tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias Dois sem dormir Sempre pulando a partilho do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava E para mim era uma ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu sempre dava o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Eu não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso eu só queria ver Alguém que iria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Olha que é porque não era você Olha que é porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Olha que é porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Sucesso Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que o que os olhos não veem Coração não sei E quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Gente foi que diz que o que os olhos não veem Coração não sei O que cê tá passando eu também já passei Dói né pra você ver Se vira aguentar aí como eu aguentei Até mais vez O que cê tá passando eu também já passei Dói né pra você ver Se vira aguentar aí como eu aguentei Até mais vez Vê se aprende Vê se aprende É bom tomar cuidado de juízo Depois então diz que foi falta de aviso Vê se aprende Olha como eu aguentei Esse coração teimoso Acesse a mais um pouco Cauteloso Vê se aprende E quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que o que os olhos não veem Coração não sei Coração não sei O que cê tá passando eu também já passei Dói né pra você ver Se vira aguentar aí como eu aguentei Até mais vez O que cê tá passando eu também já passei Dói né pra você ver Se vira aguentar aí como eu aguentei Até mais vez Vê se aprende É bom tomar cuidado de juízo Depois então diz que foi falta de aviso E vê se aprende Comer se esse coração teimou Acesse a mais um pouco Cauteloso Olha aqui Vê se aprende É bom tomar cuidado de juízo Depois então diz que foi falta de aviso Vê se aprende Comer se esse coração teimou Acesse a mais um pouco Cauteloso O rei do forró O rei do forró O rei do forró Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Vê se mexe Sem segundas intenções Que quem gosta de fazer o Que gosta de fazer o Tá 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 Tato 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 Tá, tá tudo, ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, tá tudo, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Abispeno e portados, Bruno Cedrez e Jurema Norte Cabo dos acessórios, o Norte de Chilo Foramé Onde o Cedrez? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções, se tocar, sem beijar Ela não quis se mover Agatha é uma loucura Fazendo a diferença e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Agatha é uma loucura Olha a fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Ficando e mostrando o poder desse Ficando e mostrando Vai mexendo, vai mexendo o pulm Se subalizando no talento Vai mexendo o pulm Se subalizando no talento Lá faz a tua vida Sissi Motos Pra um dinheiro que vem Dá-se o seu dedo, meu patrão Jornal em Produções, tamo junto Veste, perdão dos importados Xandida e por céu Iago Stemple Toma Boni, Baturita e tamo junto Da Eta do Boni Fiat Terremoto